Jornal de Mato Grosso, oferecimento, SIC Construção Construindo Ideias. Sim, a sua escolha em TV por assinatura. E Casa Domingos, há mais de 40 anos, uma casa de amigos. Já que estamos falando em pragas, não podemos deixar de citar os carrapatos. Se o cão é o melhor amigo do homem, com certeza ele é o maior inimigo dos cachorros. Ele é um dos piores inimigos do cão. O carrapato é um parasita que pode levar até a morte do animal. Dona Helena perdeu seu labrador, assim. Aí ela começou a ficar tristinha, a gente olhava pra ela assim, via o rostinho, carinha dela triste, né? E sem apetite. Aí as unhas começaram a crescer. Aí a minha filha levou ela no veterinário. Chegando lá, a veterinária falou assim, vamos fazer um exame de sangue pra ver o que é, né? Aí passou uma vitamina. Aí no outro dia, ela começou a passar mal, né? A cachorra, aí nós pegamos ela pra levar no veterinário de novo. Aí ela não aguentou, morreu. A tristeza foi tanta que a família preferiu não ter mais animais em casa. Minha filha não quer mais cachorro, não. Ela ficou muito triste. E eu também, né? Este veterinário explica que o clima em Mato Grosso é propício para o carrapato, que gosta de calor. E ainda, segundo ele, o parasita se esconde entre os dedos e orelha do animal, o que dificulta a localização e o tratamento. Aí quando levar ao veterinário, o veterinário, o clínico vai fazer o exame de sangue, o exame de clínico e vai perceber que o animal está anêmico, está com o baço aumentado, todos os sinais clínicos. E no exame de sangue vai detectar a presença do parasita. Como o animal não vai sentir dor e o proprietário não vai estar vendo que o animal já está infectado, esse prazo pode ser longo. Mas quando vem ao veterinário já é em situação de emergência, porque o paciente já vai estar anêmico. O uso de produtos que controla a infestação, como coleiras e medicamentos de via oral, são fundamentais para manter a saúde dos animais. E não é só isso. Além dos cuidados com o animal, é preciso ficar atento também à limpeza da casa e do quintal. Estudos dizem que para cada 100 carrapatos, apenas 5 estão no cão. Este veterinário diz que o ideal para exterminar de vez o parasita é aplicar produtos químicos nos lugares onde os cachorros passam. Mas ele alerta. O trabalho só deve ser feito por um profissional. O serviço custa entre 350 e 500 reais, dependendo das condições e do tamanho do lugar. E depois é muito importante que o proprietário do animal faça um trabalho profilático, que é um trabalho preventivo, utilizando ou coleiras carrapaticidas ou produto por onco, que são aqueles produtos que passam no dorso do animal. Isso vai fazer com que o cão fique protegido e não traga mais carrapatos para dentro de casa, ou se houver algum tipo de carrapato ainda, esse carrapato não consiga completar o ciclo e aumentar ainda mais.